O que são essas escalas, Monte Cristo? O que é uma escala musical, mano? Me explica o que é uma escala musical. Basicamente, uma escala musical é um conjunto de notas que, selecionadas, vão soar bem. Ficando melhor, toda a melodia que você escuta foi feita baseada em uma escala específica. A melodia famosinha que você escuta aí, parabéns pra você, nessa data querida, essa parada que você tem na sua cabeça aí, foi feita baseada em uma escala específica, mano. Tem uma escala musical por trás disso, tá ligado? Que é, basicamente, um conjunto de notas que vai fazer com que esse som, com que essa melodia soe bem. Passe a emoção que ela tem que passar, mano. Então, basicamente, a escala musical, ela é a escala que vai determinar a emoção que a música vai passar. E vocês vão entender logo aqui. Por quê? Eu vou explicar. Existem duas escalas principais, que eu já disse que são amontoadas de... São conjuntos de notas que soam bem entre si, beleza? Uma nota vai soar bem em relação à outra. Existem duas escalas principais que usamos na música popular ocidental. Uma é o contrário em relação à outra, quando se fala de emoção. Então, a escala maior, se você selecionar ela pra você fazer, pra você compor uma música, vai remeter a emoções positivas, beleza? E a escala menor vai remeter a emoções negativas. A escala menor vai remeter a emoções negativas, então é uma vibe muito mais fechada. Bastante usada no trap, beleza? Vibe otimista, por exemplo. Gospel, por exemplo. Gospel tem essa escala musical, a escala maior, que remete a otimismo, a felicidade, a realização. Então, tudo que tiver essa vibe mais otimista... Gospel, por exemplo.